Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Diego e o carro? Balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho Trava, para, e tu joga o cabelo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tardinha ele quer a nota pra eu DJLK que está tocando Ela vai descer do sal Vem, 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 vem Bem, 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 bem Me to joga o cabelo? Vai pegar a nuca, só dois mil e quinhentos Vou botar pra machucar Pique, pique, piquezinho do stream Calma, respira, relaxa a novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Gênero? Balanço o brim, balanço o brim Trava, para, então joga o cabelo DJ LK que tá tocando Ela vai descer dos altos Eu tô jogando, cabelo